Oi gente, vídeo novo e no vídeo de hoje eu vou levar vocês comigo para conhecer a igrejinha de São Benedito que fica aqui em Carneiros Aqui gente, ó, tem a plaquinha informando acesso Carneiros Igrejinha, Beira Mar Chegamos aqui no estacionamento, foi 40 reais o carro, também tem outros lugares para estacionar mais para frente Só que aí eles cobram por pessoa, tem um que é 20 reais por pessoa e tem outro que é 30 reais por pessoa Esse aqui foi o que eu achei mais em conta, que foi os 40 reais o carro Agora a gente vai andar um pouquinho até chegar na igreja, o rapaz disse que são 300 metros Depois de muito andar, chegamos, foi longe mas não muito, eu vou mostrar agora para vocês a frente da igrejinha Estou aqui na fila para poder tirar foto na frente da capela E aí Se inscreva. Se inscreva. Já tirei algumas fotos, mostrei aí pra vocês. Aqui é bem concorrido, viu gente? Quando vier, espere pra ficar na fila, viu? E você não tem muito tempo não pra ficar tirando foto, porque o pessoal fica mandando cuidar. Pronto, gente, já tô de volta em casa. Aproveitei pra tomar um banho lá, porque a água do lá é bem calma, não tem muita onda, bem limpinha. E é isso, me contem aí o que vocês acharam de conhecer a igrejinha. Eu só tinha misto de longe, mas não tinha ido lá tão próximo. Eu gostei, é bem concorrido, como eu disse, tem bastante gente, mas é bom conhecer, né? E é isso, até o próximo vídeo. Curtam, comentem, compartilhem. Me digam aí o que vocês acharam. E até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Legenda Adriana Zanotto